Bem-vindo ao Sawgrass, aqui temos a entrada do condomínio, é um condomínio localizado perto das ruas principais como a I4 e a 417. Estamos vendo aqui o começo do condomínio, tem uma longa entrada. Toda a manutenção do condomínio está incluída no HOA, seguindo adiante. O Sawgrass é localizado perto de áreas comerciais, tanto também como da nova área Lake Nona, o Medical City. Também localizado perto do aeroporto e perto do Florida Mall. Você vê pela paisagem que estamos em volta de áreas de conservação, então são áreas que vão ser mantidas assim. Ali você na frente está vendo o Clubhouse. Nesse pedaço do Clubhouse estamos passando para o estacionamento, são muitas vagas disponíveis para os moradores. Encontramos aqui primeiro uma caixa de correio com parque de crianças e mais um espacinho para até jogar um futebol se quiser. Lá para frente encontramos o início das residências, onde encontramos casas, como também os townhouses, as casas geminadas. Virando para a direita, encontramos as primeiras unidades de townhouses sendo construídas, algumas já estão prontas. Mas passando aqui temos quadras de basquete, quadras de tênis, mais uma área para piquenique e os townhouses à frente. Você vê que nos townhouses você encontra 6 unidades por prédio com modelos diferentes, alguns com garagem na frente para um carro, outros com garagem atrás para dois carros. E voltamos com mais informações! .